Desde o dia 12 de dezembro de 1976, todas as localidades do país ganharam uma nova cara, numa política que se destacou pela autonomia face ao grande governo central, dedicando-se ao desenvolvimento de cada município e das suas comunidades. A Autarquia Torre de Moncorvo assinalou assim esta data histórica, com uma ação pública que teve lugar na Biblioteca Municipal, homenageando todos os autarcas que durante estes 40 anos trabalharam e continuam a trabalhar, em prol deste Conselho Transmontano. Essa é a grande imagem que nós queremos passar, é que cada um de per si e também com as suas equipas, quando tomaram posse, independentemente dos partidos porque foram eleitos, foram pelo bem do Conselho. E é essa homenagem que o município lhe quer prestar e que este executivo lhe quer prestar, independentemente da ideologia, independentemente do credo partidário, o que importa é que todos eles tentaram fazer o seu melhor em prol do Conselho. E se hoje Torre de Moncorvo é o que é, a eles se deve. E foi esta singela homenagem que hoje quisemos prestar a todos os autarcas eleitos, de 76 até hoje, para sentirem que o Conselho lhe está agradecido. Quem não tem memória não pode perspectivar o futuro. E, portanto, esta é a memória que nós queremos preservar. É que o Conselho de Torre de Moncorvo é o que é, porque essas mulheres e esses homens deram o melhor de si próprio, o melhor contributo que souberam e que puderam, para fazer com que as primeiras obras, a chegada da água, a casa das pessoas, a chegada da luz, as habitações sociais, tudo isto se deve a estas mulheres e estes homens, que a partir de 76 determinaram um percurso e um caminho para cada Conselho percorrer. Armando Ferreira foi um dos homenageados desta cerimónia, figura esta que durante 31 anos serviu como presidente na Junta de Freguesia de Castevo, sendo um dos autarcas com mais tempo de mandato no Conselho de Torre de Moncorvo. Naquele tempo, quando eu entrei para a Junta, não havia saneamento, não havia água, não havia uma pedra posta nas ruas, não havia pavimentação de solitamento nenhuma. E, trazendo o saneamento, não havia tratamento de resíduos, não havia nada, pronto. E hoje, ao fim deste tempo todo, há tudo, e mais alguma coisa. As juntas de freguesias desempenham um papel fundamental nas populações, porque é assim, as juntas de freguesias e o presidente da junta vivem, digamos, em confronto, no bom sentido, diário com as pessoas. Atendem-se no café, na rua, em casa, em qualquer lado. Fui presidente da junta 31 anos consecutivos. E não estou arrependido, portanto. Recolentei um bom papel, penso eu, e hoje voltava a fazer a mesma coisa. Deixamos do tempo de oprimidos. Em todos os locais havia uns senhores que eram os donos do local e os outros andavam um bocado amargurados. E foi ao passarmos por estes dias, tivemos um voto livre para se expressarem, foi daí que talvez partisse o desenvolvimento para a nossa nação. A sessão pública prosseguiu no átrio da Biblioteca Municipal, com uma exposição que deu a conhecer e a relembrar vários momentos do poder local desde 76, desde fotografias e boletins de voto, acartados e panfletos de campanhas. Uma data célebre que assinala assim a importância das autarquias para as localidades e para o país. Acesse o nosso site www.fix.com.br 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 Acesse o nosso site www.fix.com.br